uma decisão agora. Presta atenção na videochamada da Facene, que é a mais conceituada faculdade da área de saúde da Paraíba. Oi, essa videochamada é especialmente para você que quer mudar o seu futuro profissional. Eu vou até virar a tela para mostrar para vocês a Facene, essa faculdade que é referência em saúde na Paraíba e que já está com as inscrições abertas para o vestibular de 2020.1. Pois é, são nove cursos, incluindo o novíssimo de psicologia, todos com excelentes conceitos no MEC. E a Facene, você já sabe, né? 20 anos em excelência de ensino na Paraíba e com estrutura única. Inclusive, presta atenção nessas imagens. A instituição conta com um hospital exclusivo conveniado, duas clínicas de escolas, fazenda escola, academia e professores mestres e doutores. Então aproveita e se inscreve pelo site facene.com.br ou pelo telefone 2106-4777. Aqui na Facene, a nossa especialidade é formar os melhores. E são nove opções de cursos, viu? Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, agronomia, medicina veterinária, radiologia e o novo curso de psicologia. Então não perca tempo e se inscreva pelo site facene.com.br. Ou então, use a sua nota do Enem de qualquer ano e garanta descontos especiais de até 60% nas mensalidades e na matrícula. Ligue 2106-4777. Quem compara, escolhe a Facene. O Enem de qualquer ano e garanta descontos especiais do Enem de qualquer ano e garanta descontos especiais do Enem de qualquer ano. O Enem de qualquer ano.